Eu finalizei, amigo, ó, nada de comer mais nenhuma bala agora, guarda tudo. Ó, a bala você está botando na cadeira, né? Aí, o que que vai acontecer? Você vai pegar essa bala, você vai abrir, você vai botar na boca, não passou nem o álcool no papel das balinhas pra manusear ela. Que isso, é o Covid. É, pois é, as pessoas esquecem assim, loucamente. Gustavo, Gustavo e o Miguel. Ah, meu pai de céu. Pessoal de casa, o pessoal daqui já copiou tudo? Quem tinha copiado? Ah, meu Deus, vou ter que ir lá buscar de novo. Eu tinha até entregue. Peraí, deixa eu ver aqui o que que eu coloquei aqui. Vocês pararam aonde, gente? Porque saiu tudo. Eu não lembro. Ah, olha. Salve a Juliana. Aê, Juliana. Isso. Aê, menina, minha ajudante boa. Voltei. Obrigado, Juliana, por me salvar. Eu ia ter que fazer tudo de novo. Aí, gente, o finalzinho. Amigão, pra terminar. Peraí que eu vou ver aqui o pessoal copiando. Gente, a professora ainda não entendeu que a gente tem um grupo de escola. O que? O que? O que? Não, porque ela tá falando que ela falou alguma coisa aí sobre os bagulhos aí e a Mariana tá falando um negócio aí. Não entendi nada. Ninguém tem um negócio aí. Falou? Meu irmão, meu irmão. Tá. Meu microfone tá alto ou baixo? Tá no nível normal do ser humano. Tá. Isso tá normal. Normal? É que pra mim parece que eu trabalho. Ô, Josi, esse aqui toca. Você acha que ia apanhar? Eu conto um trio sozinho, ó. Se filou. Pode fazer. Até agora eu não achei nenhuma arma da temporada passada. Tudo que está aí são os tópicos do livro. Tá? Ó, os tópicos que estão aqui. Agora, ouve um pequeno detalhe. Os dois últimos itens, as técnicas... Peraí, deixa eu ir lá pra mostrar pra vocês. As técnicas de navegação da página 284, esse que tem a bússola, o astrolábio e os mapas, a gente não falou, né? Não deu tempo. Mas nós vamos fazer um exercício de revisão e aí eu vou explicar a vocês. Esses instrumentos aqui eram as novas tecnologias. Através desses instrumentos é que eles conseguem navegar mais tranquilos. Mais tranquilos no mar. Então, fazem uma orientação no mapa, né? Por isso que passa lá no cabo das tormentas, né? Depois eles conseguem ultrapassar ali. Por quê? Está tudo bem planejado. Tá? E aquele outro último item que está aí... Estão explicando, rapazinho. O último item aqui, ó... Os impactos das grandes navegações... É, afinal de contas... O que causou essas grandes navegações? Então, através do exercício que eu vou pôr, na hora da correção... Na hora da correção, aí eu vou... A gente vai ter a explicação, tá? Eu vou colocar as informações para vocês. Só para a gente ter uma ideia, Impacto das grandes navegações... Os povos que viviam, Davi... Os povos que viviam aqui na América... Depois que os europeus chegaram aqui... Nunca mais foram os mesmos. Os europeus, quando chegaram aqui... Os portugueses e os espanhóis... Ficou tudo bem? Entre eles e os nativos? Hein, gente? Olha só. Estou falando, estou explicando, gente. É, então, por favor. Eu estou explicando uma coisa que ainda a gente não falou. E vai estar no teste. Eu esqueci, acabei colocando, mas não é problema. Nós vimos todo o processo de quê? Da chegada dos portugueses e dos espanhóis. A princípio, foi tranquilo. Mas depois, o que que acontece? Depois, eles vão fazer com que os nativos... Está comendo a mão, com a bala, que pegou, botou em vários lugares. É difícil. Então, gente, os nativos, pessoal de casa, atenção para a minha colocação. Quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui, eles queriam ouro e prata. E aí, eles vão colocar o quê? Eles vão colocar os nativos para trabalhar para eles. Não vão colocar de imediato eles para explorar ouro e prata. Mas vão colocar eles para trabalhar. Por exemplo, os portugueses vão começar a colocar os índios, os indígenas. Eu prefiro chamá-los de nativos. A gente já sabe que índios foi aquele nome errado que Colombo achou que tinha chegado nas índias e colocou o nome dos nativos, de índios. Foi? Ele morreu na prisão. Porque os reis falaram que ele gastou muito dinheiro e não trouxe lucro. Porque as viagens, quem bancava era os reis da Espanha. Então, gente, tudo bem em casa? Todo mundo está entendendo? Sim. Sim? Tá? Então, quer dizer, ele, os nativos que estavam aqui na América, nunca mais foram os mesmos. Né? Desde a chegada dos europeus aqui. Eles vão ser explorados. Certo? E isso, quando eles se negam a trabalhar, o que vai acontecer? Ei, gente, pessoal de casa. Eles vão conseguir. Não, a gente está falando de indígena. De indígena. Quando os europeus colocam os nativos para trabalhar e quando eles não vão trabalhar, o que vai acontecer com eles? Vai dar um tchau? Tchau, pessoal. Pode ir embora. Morrem. Simplesmente. Tanto espanhóis como portugueses vão matá-los. Ou fica e trabalha ou morre. A opção é essa. Não tem outra. Professora? Oi? Eu acho que não fiz isso. O cara tentou fugir e atirar nele e morreu. Sim, sim. Sim, sim. É. Né? Então, gente, é esse detalhe que tem aí como esse último item aí que está no chat. Impactos das grandes navegações. Aí, nos exercícios, eu vou mencionar esses dois últimos itens aqui para reforçar o... Esse conteúdo que a gente não tinha falado ainda, não deu tempo. Tá bom? Certo? Todo mundo já copiou? Para a gente ir para a correção agora? Sim. Posso? Tá bom, então. Sim. Então, vamos lá. Ficamos de fazer o exercício da página. Passei exercício para casa? Não. Eu acho que não. Não? Não? Não. Então, vamos, peraí. Vamos lá ver. A gente já corrigiu. Abram seus livros, por favor. A gente terminou na 223. Tá. Então, vamos acompanhar aí. Vamos conferir comigo. Página 277. 277. A gente fez. Já fez e corrigiu. Já fizemos e corrigimos. É isso aí. Então, vamos lá. A gente fez ontem a página 283. Isso. A página 283. Corrigimos. Davi, cadê seu livro, Davi? Ah? Ah, não? Página 283, nós fizemos ontem. Uhum. Né? Fizemos ontem. Tá corrigido. E aí, nós vamos pular um pouquinho. Vamos à página 288. Vamos lá na página 288. E aí, estou. Já estou. Presente na página 288, professora. Isso. 288. Vamos colocar a data de hoje aí. 16 do 3 de 2021, na página. Hoje já é 16, gente? É. Hoje é aniversário do meu irmão. Hoje foi o meu. Ah, vai para ele. Sexta. Obrigada. Sexta. Olha só, já coloquei a data. Vamos colocar aí. Correção. Então, nós vamos fazer junto, tá? Da página... Quem não tem livro, copia 288. Vamos lá. Está no chat, hein? Aham, estou acompanhando pelo livro. Isso. Está bem fácil. Nós não falamos muito sobre a tecnologia, mas vamos voltar à página 284. Volta na 284. Aí a gente tem a bússola, que é um instrumento essencial para as navegações. A bússola, ela vai indicar aonde é o norte, aonde é o sul, né? Como eles vão seguir? Como é que eles vão traçar o mapa, as cartas geográficas, certo? Tem o mapa e tem o astrolabe. Olha o astrolabe aí, gente. O astrolabe é um aparelho que ele é usado para medir a posição dos astros. Então, eles vão colocar mais ou menos assim, ó. Para posicionar os astros para traçar um roteiro. Tem esse astrolabe. Tem um outro aparelho que não tem aqui, que chama-se quadrante. O quadrante... Professor? Oi? Eu não sei se minha resposta está certa. Eu acho que é certo. Espera aí. Só um minutinho. O quadrante é um parecido com um transferidor assim, que também tem uns ponteiros, que eles botam olhando assim e vão marcando. É, esse é o quadrante. Esse aqui é o astrolabe. A gente vai focar só no que tem no livro. Só estou dizendo que tem outras opções também, tá? Gente, ó. Isso é a tecnologia daquela época. A gente está falando de quê? Era moderna. Nesse período, isso era muito moderno. Alguém sabe quem... Hoje em dia é GPS. Né? Exatamente. O colega falou que hoje o moderno é o GPS. Né? Mas nem sempre o GPS é justo. Às vezes joga para o... Pessoa para o lugar errado, a pessoa morre. É, também tem isso. Tem esses detalhes. Aí, gente, essas tecnologias que vão ajudar a navegação. Além de ser, de fazer um ótimo barco, né? Uma caravela ou uma nau, que depois eu vou trazer ainda para vocês verem a diferença. Então, vamos lá agora para a gente resolver o exercício. Então, vamos lá. Número um, temos lá. Então, associe cada recurso utilizado durante as grandes navegações à sua descrição. A primeira está escrita. Instrumento que apontava para o norte, auxiliando os navegadores. Bússola. 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 É qual? Bússola. A primeira está escrita. Outra questão. Instrumento. Vamos ler para a gente guardar as informações. Instrumento que ajudava os navegadores a se orientarem, utilizando como referência os astros. Astrolábio, que é a letra A. Letra A. Letra A. Isso. E aí, o último, recurso, representação gráfica. Qual que é? Mapa. Mapa. Mapa, gente. B. Vamos falar a palavra. Amigão, eu acho que você está meio viajando, hein? Estou sentindo assim, não vai muito para o espaço não, cai na terra. Senão, vai ficar flutuando no espaço, vai dar ruim. Então, letra B na última. Isso. Agora, número dois. Quem não tem livro, anota as respostas. Moça, você tem livro? Então, está anotando as respostas? Ah, vai anotar. Eu estou vendo você fazer milhares de coisas aí e não anotar nada. Número dois. Qual foi a principal consequência das grandes navegações para os povos nativos da América? Né? Cadete? Foi. Foi o descobrimento. Espera aí, espera aí, Breno. Fala, Nátaly. Então, professora, a bússola, meu pai, ele já usou várias vezes na navegação pelas viagens. Ah, sim, é. Ele deve estar bem acostumado a trabalhar com a bússola, né? É que o pai de Nátaly viaja muito e conhece bem a bússola. Breno falou o quê, Breno? Descobrimento que os portugueses descobriram. Não, mas vamos lá. Olha só, a pergunta é qual foi a principal consequência... A principal consequência traz grandes navegações. A principal consequência. A chegada dos portugueses. Isso. E com a chegada... Quando eles chegaram aqui, ele descobriu o quê? Que tinha... Que tinha um pouco na região da América, né? Então, vamos fazer junto aí, então. Espera aí. Que quando eles chegam aqui e descobrem que tem pessoas, eles vão explorar essas pessoas. Não é verdade? Então, vamos colocar aí. A principal consequência das grandes navegações. Vamos ver. Encontraram... Vamos anotar aí, gente. Vamos lá. A número dois, Caio. Um, dois, olha lá. Encontraram... 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 Povos nativos... Ih, parando. Espera aí. Nossa Senhora, o que é isso? Povos nativos... Ih, está de novo. Aê. Encontraram... Povos nativos da América... Povos nativos da América... Povos nativos da América... América... P... Foi conquistada... Pelos europeus... E foi conquistada... Conquistada... Está digitando aqui, já vou colocar. Conquistada pelos europeus... No qual... Arcaram milhares... e indígenas. Eu posso falar, minha gente, rapidinho? Pois? Eu posso falar, minha gente, rapidinho? Deixa eu terminar aqui um pouquinho, só um minutinho. Impuseram sua cultura a diversos pobres. Aí, ó, resposta do número 2. É porque o livro, só um minutinho, o livro vem a resposta, mas às vezes eu faço uma mudança na resposta. Nem sempre eu sigo a resposta que está aqui, tá, gente? Eu faço a que eu acho que é melhor para vocês. Pode falar, quem é, Yasmin? Sim. Fala. Eu pensei sem colocar mais coisa, mas eu coloquei isso aqui. As chegadas portuguesas e as descobertas dos habitantes dentro de pobres nativos e começaram o exploramento desses pobres. Eles impuseram culturas deles e etc. Tá certo. Ótimo. Eu ia até falar sobre eles, tipo, eles pegarem o ouro e tal, mas... Só um minutinho. Você não está copiando, Felipe. Seu negócio é não fazer nada? Não. É, desliga para a gente não ver que você não está fazendo nada. meu Deus. Ai, ai. Ainda bem que não é só eu que estou vendo, né? Está todo mundo vendo, né? Ninguém, responsável nenhum, pode vir aqui reclamar comigo. Certo? Já acabou tudo aí? Número dois? Já? Ele lá. Calma, te espera. Estou esperando, Mariana. Acelera, Mariana. Está no chat, né? Dá para pegar o chat. Está na mão, chat. Olha só. Rapidinho aí. Antes, enquanto estão terminando aí para a gente passar o três, vou fazer a chamada rapidamente. Alexandra. Ana Beatriz. Ana Carolina. Cadê a Ana Carolina? Ah, é ela. Eu acabei. Ângelo. Breno de Jesus. Breno Lima. É, gente. Eu sou. Caio. Davi. Felipe. Gabriela. Estou aqui. Giovana. Ela é... Tem certeza. Ela não dorme. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Presente. João Henrique. Está aí, João Henrique? João Henrique, deixa eu ver. Espera aí, tia. João Pedro. João Pedro. João Henrique, tá. João Henrique, não. João Pedro. Espera aí. João Henrique. Espera aí. 15 Jonas está presente. Esse aqui não está. Esse aqui está. João Pedro Maia. Está aqui. Josias. Josias. Juliana. Juliana. Júlia. Júlia. Cailane. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Fernanda está. Está aí. Está presente? Está. Maria Fernanda está. Cadê a Maria Fernanda para ela responder? Está com o microfone desligado. Pois é, um problema sério. E aí tem a falta, hein? Maria Luísa. Está aqui. Isso. Maria Raíssa. Maria Raíssa está presente. Mariana. Presente. Matheus Chilipe. Matheus Chilipe. Matheus Chilipe. Presente. Ó, vamos embora, gente. Miguel. Miguel não. Milena. Estou lá. Presente. Nathalie. Estou presente. Pedro. Pedro não. Pedro Mesquita. Está presente aqui na sala. Richard. Deixar de estar presente. Vira para frente. Meu Deus do céu. Que desassossego. Professora. Espera aí. Espera aí. Tiago. Presente. E a gente. Aqui. Fala. Quem ia me perguntar alguma coisa? Verano Lima. Fala. A senhora vai ser a nossa professora, teu nome? Acho que não. Ah, sacanagem. Acho que muda, né? Acho que é a partir do oitavo ano. Gente, ó. Tocou aqui, mas dá para a gente fazer a três rapidinho. Três, letra A. Vamos lá. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Letra A. As grandes... Gente, tem três palavras aí para a gente encaixar no completo. Então, vamos lá. As grandes navegações foram responsáveis pela criação de novas... rotais. Ó, tá aí. Tá aí. Isso. Lê para ver. Comércio. O contato entre diferentes povos durante as grandes navegações permitiu o fortalecimento do... Comércio. 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 Ó, está bem fácil. E a última, a chegada dos europeus à América teve uma das minhas consequências. A dominação. A dominação. Isso. A dominação. Tchau, professor. Gente, não esqueça que eu vou colocar na plataforma exercícios de revisão para semana que vem. Ok? Ok. Beijo, coração, em todos que estão presentes. Professor, eu vou fazer a dois, gente. Tchau, professor. Até segunda-feira, porque... Ah, sim. E pode fazer também, gente. Peraí. Página 2... 2... 8... 9... Para casa. Anota aí. Para casa. Oi? Para casa. Ih, peraí, gente. Desculpa. 2... 8... 9. É página 2... 8... 9. Anota aí a página. Qual é a outra página, amigo? A outra. Escreva aí para casa. 2... 2... Ok? Ok. Tá bom, então.